Olá, galerinha do Projeto Mundo Novo! Aqui estou eu, novamente, professora Gisele de Teatro e Contação de Histórias! E hoje eu vou contar uma história muito legal para vocês e divertida, tá? Só que nessa história, vocês têm que fazer tudo o que o seu mestre mandar, tá? No caso, eu sou o mestre, vocês têm que fazer tudo o que eu fizer. E a gente vai contar essa história para vocês. Então, é assim, a história se chama A Casa que o Pedro Fez. Então, tudo o que eu fizer, vocês fazem também. Vamos lá, hein? Esta é a casa que o Pedro fez. Este é o milho que está na casa que o Pedro fez. Este é o rato que roeu o milho que está na casa que o Pedro fez. Este é o cachorro que assustou o gato que matou o rato que roeu o milho que está na casa que o Pedro fez. Esta é a moça do vestido rasgado que ordenou o milho que está na casa que o Pedro fez. Esta é a moça do vestido rasgado que ordenou a vaca do chifre torto que assustou o cachorro que espantou o gato que matou o rato que roeu o milho que está na casa que o Pedro fez. Este é o padre de barba feita. Que casou o galo que casou o gato que casou o gato que o chifre torto que o chifre torto que assustou o cachorro que espantou o gato que matou o rato que roeu o milho que está na casa que o Pedro fez. Este é o galo que casou o milho que está na casa que o chifre fez. que assustou o cachorro, que espantou o gato, que matou o rato, que roeu o milho que está na casa que o Pedro fez. E até que enfim, gente, este é o fazendeiro que debulhou aquele milho para dar para o galo, que cantou bem cedinho para acordar o padre de barba feita, que casou o homem mal vestido com a moça do vestido rasgado, que ordenhava a vaca do chifre torto, que espantou o cachorro, que assustou o gato, que matou o rato, que roeu o milho que está na casa que o Pedro fez. Pessoal, vocês conseguiram acompanhar a história? Quanto mais vocês assistem, mais vocês fazem, mais vocês aprendem. É muito legal. Façam aí em casa, contem essa história, contem com a sua família, vocês vão se divertir muito, tá bom, pessoal? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!